Fala Super Aventureiro da Associação Paulista Sudoeste, hoje é um dia muito especial, é o nosso dia, é dia de presente, é dia de celebração, é um dia muito especial para todos nós aventureiros. É bem verdade que nós estamos passando por momentos difíceis, né, por conta da pandemia, gostaríamos de estar reunidos presencialmente com os nossos amiguinhos, com as nossas amiguinhas, gostaríamos de usufruir da presença dos nossos líderes do clube, mas a gente tem tentado fazer o nosso melhor, quero parabenizar você, Aventureiro, que tem sido um grande guerreiro, uma grande guerreira, nessa época difícil de pandemia que nós estamos passando. Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo, mas hoje nós precisamos celebrar, nós precisamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem, sem dúvida alguma, estendido na vida de todos nós. Obrigado a todos os líderes, obrigado aos pastores que nos apoiam, obrigado aos pais, cuidadores, responsáveis pelas nossas crianças, pelo futuro da nossa sociedade, pelo futuro da nossa igreja, pelo futuro da nossa nação. Deus abençoe vocês, continuem nos apoiando, continuem nos valorizando com aquilo que nós temos de melhor, que são os nossos princípios, valores e certamente também o nosso desejo de servir cada vez mais o nosso bom Deus. Felicidades para todos vocês, vamos curtir e celebrar bastante porque esse dia merece. Deus abençoe, até a próxima, fui!